A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, vem outro tituleiro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Porra, mano, só nesses joguinhos, cara Zouado, mano Vamos ver, né? Vamos ver A CIDADE NO BRASIL 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 É de tiro, ó Ah, de tiro é legal Ah, de tiro é assim É legalzinho É os bonequinhos, mas é de tiro De sangue voando Só que aquelas cartas ali Não entendi nada Inspired by the familiar story of Pinocchio Lies of P Is a new action souls like game That is coming out from Neowiz Nossa, Pinocchio souls like? Que isso É um dos melhores A CIDADE NO BRASIL 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 PINOCCHIO DARK SOULS? HAHAHAHA Caraca Ela é o Pinocchio Dark Souls Vamos ver Vamos ver Pinocchio souls Ah, porra A moeda tá toda Cheia de vírus, cara O gráfico tá legal Tem muito de você Mas eu não tenho uma escolha Por favor Me ajuda Só tem um braço De robô Olho é de madeira Olha o Gepedo ali É o filho É o filho Não se preocupe Cara, tá lembrando uma mistura de Sekiro com Bloodborne E se for E se for souls Cara Isso aí Mano, isso aí vai fazer sucesso essa porra hein mano Se beber a água do souls Já era Lies of Pinocchio Hahahaha Até que eu pariu Até que eu pariu Antes cara Não te falai mano Tchau 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 Oh, Ninja! Temática Ninja sim, eu gosto, Samurai Nioh 4, Nioh 3, o que é isso? E aí E aí E aí E aí Olha, que gráfico bonito da porra, mano, olha, da hora, hein, eita, mano, é da hora o jogo, cara, puta grilo, velho, eita, mano, é meio de Sushima, né, olha, tem Chu, pega pra Stealth, carai, eu gostei desse jogo, hein, Caraca, achei muito louco, mano, Ueli, o Indy Smash, nossa, que jogo da hora, velho, oua, esse aí, os palhaços, sei louco, A Oni Cage ali, ó, Tá na hora do pau, Vem pra cima, maluco, O cara já matou bilhões ali, ó, Caralho, que jogo, hein, mano, Ah, um jogo que demorou muuuito pra sair, ó, Eu até sei qual é já, Dead Island, quer ver? Dez anos pra sair, ou mais ainda, Parece o Lenny Kravitz, malzinho, Vixi, ele tá com o vírus, ó, Vixi, Nossa, de lado assim ia ser legal, né, De lado assim, ó, E aí, E aí, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tem um e dois, pra mim eram três, né? Não, dois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.